Olá pessoal, eu sou o Maurício Maurício Bailoni, esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz Já estou direto com a Vanessa aqui, tudo bom Vanessa? E aí, beleza pessoal? A gente vai mostrar uma música que chama Longer E o cantor, eu tenho dúvida, não sei se é Dan Fogilber ou Dan Fogelber a pronúncia aí Aí vocês escolhem aí que a gente não sabe Mas a música é conhecida, tem uma versão do Roupa Nova, aquela bem maior Vocês lembram, né? Mas a gente vai mostrar na versão original, a segunda voz na versão em inglês A Vanessa que vai fazer a segunda voz dessa vez E eu faço a melodia Então, se você gostar, se inscreva aí no canal Dá curtida, nós temos a banda Eles e Elas Tem a página no Face, curta também Precisar de playback, pra karaokê, arranjo Tem meu e-mail Fazemos de tudo, né Vanessa? Pode contar com nós O que precisar aí a gente faz, tá bom? Falou que é música aí com a gente Vamos cantar então, Vanessa? Vamos lá Segunda voz então, vamos lá I'll bring fires in the winters You'll set showers in the springs We'll fly through the fles and summers We love on your wings Through the years Through the years As the fire stars to mellow Burning lights In the book of your lives Through the biting cracks And the pages touch a yellow I'll be in love with you I'll be in love with you Certinho, né Vanessa? Deu tudo nos conforme Acho que ficou legal Agora eu vou cantar com ela E pra vocês verem aí como que fica, tá? Tem que ficar igual a gravação original lá do camarada, lá do Dan Vamos lá, Vanessa? Vamos lá Vamos lá então I'll bring fires in the winters You'll set showers in the springs We'll fly through the fles and summers With love on our wings Through the years As the fire stars to mellow Burning lights In the book of your lives Through the biting cracks And the pages touch a yellow I'll be in love with you I'll be in love with you Prontinho Como diz a Vanessa É hora de dar tchau Teletubbies Teletubbies Olha só Gente Mais um vídeo aí Prontinho Pro pessoal ensaiar Vanessa Obrigado mais uma Eu que agradeço Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau pessoal Tchau